Liguei o carro aqui turma, olha aí ó, 12.9 e 13 na lenta, então provavelmente deu um case Aí ó, o carro ficou até mais bonito, perfilzinho né, mais baixo E aí galera, mais um vlogão começando Hoje nós iremos falar sobre o Gol GTI Vocês viram aí no último rolê, que eu tive problema novamente com a suspensão Teve vários tipos de comentários, eu dividi o vídeo em três partes Nossa, teve vários tipos de comentários E tem muito comentário bacana também, do jeito que tem uns comentários negativos, tem uns comentários bacanas Graças a Deus os comentários bacanas se sobressai sobre os comentários negativos Então hoje nós vamos tentar mexer aqui também na suspensão desse carro e bater um vlogão O que que eu vou fazer nele? Eu vou rebaixar um pouco Tá? Eu não mexi do último rolê que eu fiz com esse carro Calma aí que a bateria vai acabar No último rolê que eu fiz com esse carro Eu não mexi na suspensão Não mexi em nada nele Nada, nada, nada Tá? Então agora eu vou tentar Resolver esses problemas E a gente vai bater num papo Resolver o que? O carro, ele começou a esquentar E Logo no início, logo no começo do primeiro vídeo Já não tava carregando a bateria corretamente Então ele pode ter esquentado por conta disso Né? Então vamos ver se a gente estica mais um pouco A correia dentada ali Correia dentada não A correia do alternador Porque ela controla a bomba d'água Então vamos ver se E rebaixar ele Nós vamos bater num papo sobre os comentários desse vídeo E tudo mais Beleza? Então é isso aí Sabadão Amanhã tem rolê Eu vou fazer essas coisas pra ir amanhã pro rolê Tá? E vou explicar porque que eu não mexi nele ainda Beleza? Seja bem-vindo ao canal Meu nome é Dario Pereira E você tá no canal do O Entusiasta Turbo like, comenta, compartilha, se inscreve E bora para mais um conteúdo gigante Play! É Eu vou começar Esticando a correia pra não esquecer Porque eu tinha até esquecido disso Olha o barulho da política, cara Eu já não aguento mais política Quem tá com o saco cheio de política aí, mano? Nossa, eles não param, cara Aqui deu o segundo turno E, meu, uma barulheira do cacete, mano Que injeção de saco, cara Vamos Pra quem não sabe Eu uso a mecânica 16 válvulas Do GTI bola Do GTI G3 Que é uma mecânica da Audi Eu peguei um GTI bola E coloquei nesse GTI quadrado E aí ele virou puro sangue Ele tem o melhor dos dois mundos Pra mim Que é o quadrado Com a mecânica do Do bola E do G3 Então nós vamos esticar Um pouco essa correia Apesar que, olha Não vejo Nada Uma certa folga Mas Sei lá Vou frouxar aqui Frouxar um pouquinho aqui Frouxar aqui Fazer uma alavanca E subir essa parada aí E vamos ao longo do vídeo Eu vou respondendo Alguns comentários aqui Porque são muitos, mano Muitos Eu não estou somente Aqui no YouTube Tô lá no Instagram Tô no TikTok Tô no Kawai Mano, tô no Facebook Então é comentário De tudo que é lado E às vezes eu não consigo responder Todos Gostaria Mas eu não sobrevivo Das redes sociais Vocês sabem disso Então eu tenho que trabalhar Imagina Gravar Trabalhar Parar pra responder Quando que eu vou viver Né Por isso que eu até tirei o pé Do acelerador Aqui dos vídeos do YouTube Galera Tirei Tem um comentário Que o cara fala Ah, ele tá querendo voltar pro hype Porque eu comentei No começo do vídeo Logo no Indo pra pegar Band Eu comentei que eu não iria fazer Certos tipos de conteúdo Porque eu não acho legal Aí o cara foi Citou o nome de um canal Falando que eu tava querendo Bater de frente Mano, nada a ver Tem vários canais no YouTube Tem cara que faz Conteúdo Subindo montanha Tem cara que faz Conteúdo capotando o carro Tem vários Tem vários O meu intuito Não é arrumar confusão Com ninguém Só que no meu canal Não é isso Porque tem certos caras Que vem aqui no comentário E fala Ah, você não fez isso Ah, você não pilota nada Não piloto nada Você não pilota nada Gente Aonde que eu falei pra vocês Que eu era um piloto profissional Já começa aí Aonde? Eu nunca vendi esse peixe O nome do canal é O Entusiasta Eu mostro pra vocês A minha aventura Com entusiasmo Eu mostro o meu entusiasmo Que eu tenho com os carros Olha como é que eu tô Eu tô com o outro aqui Tô com o GTI capotado Aqui E com o outro aqui Então Primeira Eu já vou responder duas Duas perguntas Dois comentários Com isso aí Não sou piloto E você não me ofende em nada Bebi Falar que eu não sou piloto Mesmo porque Eu não tô falando Que eu sou piloto profissional Então Obrigado Eu mostro o meu entusiasmo Eu mostro pra galera De 40 anos Que tem minha idade aí Galera que sabe Respeitar isso daqui Sabe? Pode ser um AP8 válvula Pode ser um OHC É tudo uma arma Tá? É tudo uma arma Isso daqui Não tem estabilidade nenhuma Daqui é um quadrado Ele não foi feito pra isso Não tem ABS Airbag Não tem nada Nada Tá? Nada desse sistema aí Então Se bater A 200 por hora É caixão e vela preta Pronto Caixão e vela preta Então Eu mostro isso daqui Que isso daqui é uma arma O que mais chega pra mim Nos grupos É acidente de negro Acelerando quadrado E isso tá perigoso E eu não tô aqui Pra incentivar vocês Saírem por aí Puxada em rua Embaçado Muitas vezes a gente acaba Até se adrenalizando Na bandeirantes Eu acabo fazendo Umas puxadas Por adrenalina E eu mostro isso pra vocês Quiser Mais aventura Acelerar outros negócios Tem outros canais Que fazem isso daí Não tô aqui pra julgar os caras Eles fazem o que eles querem O canal é deles E o outro do hype Se eu quisesse hype Se eu quisesse ficar no hype Que a galera fala Que eu saí do hype Por que que eu saí do hype Vamos colocar O que que é hype Hype é ter 4 mil visualizações Lá no canal pequeno Em todo vídeo que posta É É E no meu Desmontando o carro Tá chegando a mil É Então Eu saí do hype Mas eu saí porque eu quis Eu tenho 41 anos Que eu fiz agora Tenho 3 filhas Tenho uma esposa Eu tenho que viver Cara Eu tô há 4 anos Nessa parada Comecei 2 Nos 2 ou 3 primeiros anos Eu fiquei que nem louco Gravando o carro dos outros Pá Gravando o carro da galera Isso é da hora Mas você não tem domingo Você não tem sábado Você fica que nem louco Gravando conteúdo Eu fui ver Eu parei de viver Eu não saí mais com a minha família Eu não viajei mais com a minha família Só enxortando Dinheiro no carro E tentando gravar conteúdo pra vocês E tudo mais E não foi Daquele jeito E também assim Eu não tava vivendo mais Então eu tirei o pé Se eu quiser subir Eu fico um mês Gravando o carro da turma Que é da hora Posto um mês inteiro Só de conteúdo disso Eu volto Agora eu quero ver O cara gravar Conteúdo dele Mexendo Fazendo E subir E aí? Aí é complicado É complicado Porque é um título específico Aqui eu falo Gol GTI 16 válvulas Voyage 20 válvulas Que não sei o que Aí todo mundo para Pra assistir esse tipo de vídeo A galera que gosta Só de ver os carros acelerando O carro Os projetos A galera que gosta De ver os projetos dos outros Então Aí você sobe Agora Mexendo no Gol GTI Episódio 1 Episódio 2 Episódio 3 Tem gente que não gosta Aqui no canal De ver restauração Ele gosta de ver acelero Se eu quisesse Estar no hype Lá no alto Como você falou aí Não sei se você Tá assistindo Eu posso ficar Todo final de semana Na Band Gravando Olha aí os números que dá Gravando na Band Mas a essência do canal Não é essa Não é essa Eu vou pra Band Quando eu quero Matar meu tesão Matar minha vontade Curtir o carro É isso Não vou pra fazer vídeo não Tem outros canais Que os caras vivem Acelerando aí Passa a madrugada Acelerando Fazendo um monte de merda Na rua Tem outros canais aí O meu não Eu vou mostrar Meu estilo de vida Com entusiasta É isso daqui Agora chega de falar um pouco E vamos começar a trabalhar Galera O que eu vou fazer aqui agora Pra Levantar o alternador Esticar a correia Soltei os dois parafusos aqui E coloquei uma barra de ferro aqui Eu vou inclinar Encaixei ela no bloco E vou puxar o alternador Pra cima Tipo como uma alavanca Aí eu aperto isso aqui Agora vamos ver Se isso vai dar sozinho Vai dar pra fazer isso aí sozinho Não foda? Que a coluna do veinho O fera aqui É a lombar Baby, you gave me ice and fire Problema número um Eu acho que resolvi Depois a gente vai testar isso aí Agora vamos ver a suspensão Eu tô andando aqui Até já deu uma desbeiçada aqui Eu tenho que mandar pintar isso para a lama Tô andando com o dedo Vamos abaixar mais Vamos abaixar mais Vamos ver se Se vai ajudar Na verdade vamos ver se ela chega aqui Escondeu o pneu Vamos ver como é que vai ficar andando assim também com o carro Eu nem sentar a chave desse carro Vou ter que pegar para poder esterçar o volante Senão o volante não vai esterçar Vai travar Mas já travou Deixa eu ir atrás da chave desse carro Vamos abaixar para ver se Se ele encosta aqui, né Vamos ver o que que dá Uma coisa certa Vai ficar mais bonito Depois disso tem que mandar pintar esse para a lama aqui, mano E rebater ele também Vou fazer isso daí Porra, agora é o que eu tô pensando, hein É, galera, eu acho que não vai dar para rebaixar, mano Porque o para a lama não tá rebatido, mano Não vai dar para rebaixar Que merda, hein Olha aí, esse aqui tá bem baixo Isso foi uma das Foi uma das coisas que a Cepérez fez A gente combinou para rebater E os caras não rebateram nada Fé, mano Funilheiro, vou te falar Os caras combinam Na hora de fazer o trampo É mil maravilhas Combina Vou fazer Aí depois já muda tudo E papapá E papapó E pipipí Popipí Vamos rebaixar o Macriela, né Não vai adiantar rebaixar Onde que eu queria rebaixar ele Vamos rebaixar, sei lá Vamos ver o que vai dar O fera na hora de esterçar, né Se pegar aqui vai desbeiçar tudo Na hora que eu estiver esterçando Estacionando Desbeiça tudo Essa merda, cara Falava Esse daqui eu já vou rebater logo na sequência Porque Não tem como Já soltei os quatro parafusos Afrouxei, né Tem que afrouxar antes de levantar Eu queria levantar a frente, mas O macaco não deu, não deu altura lá Vai ter que ser Roda por roda Vambora Deixar vocês aqui Daqui é o sistema Dá pra me largar o carro no chão E dá pra subir ele bem Apesar que eu já fiz Eu já baixei três voltas Dei três voltas nele aqui Vamos ver Como vai ficar Esse daqui não tem aquele parafuso Allen Pra travar O disco aqui Mas eu acredito que com o peso do carro Não solte assim não Eu marquei como Já tinha esse daqui Virado pra mim Então eu marquei ele Com o dedo Dei uma volta Da volta Até completar três voltas Agora vamos colocar a roda E vamos ver o que vai dar Virei três vezes Não deu certo Vamos virar uma Vamos ver Rebaixei Dei seis voltas Um dedo Pra mim tava até aqui o bagulho Foi uma rosca inteira Aparentemente assim Não parece né Olha aqui A diferença Do lado que eu ainda não mexi É Já rebaixei Não é aquela coisa Ó Mas ele já ficou mais Com a frente mais baixa Vamos ver Se melhorar A gente abaixa mais ainda Né Vamos baixar mais um pouquinho O meu medo galera É andar aqui na cidade né Eu não gosto de ficar muito E eu não posso rebaixar muito Porque o meu cárter Ele já é baixo né Então eu tenho que tomar muito cuidado agora Meu motor é um bloco alto Vambora E aproveitando pra responder mais um Tem um seguidor que tá Todo engraçadinho aí Acho que ele dormiu cuboso E ele quer trocar Um up Nesse carro aqui E como é que eu sou Como é que eu respondo Uma pessoa dessa Sem ser antipático Sem ser arrogante Mas vou responder da melhor maneira possível pra ele Quanto tá um up aí do ano que você tem? 50 mil? Então você vai ter que me dar um 5 up Cara Um 5 up Só que na verdade o up só desvaloriza E esse carro valoriza Então Você tem que me dar aí mano Na boa Um 7 up Um 7 up Pra mim vender Pra mim poder Comprar e montar um outro carro desse Porque senão não dá Um up só não dá Galera Se vocês não sabem Gol quadrado Com suspensão de rosca Rebaixar um gol quadrado É uma das coisas difíceis Porque o gol quadrado Ele é meio torto Então se você deixa As duas suspensões Do lado direito Do lado esquerdo Na mesma medida O seu carro fica torto Olha aqui Tá vendo Agora ficou Linhado Tirei um dedo Ó Porém Eu esqueci de gravar pra vocês Na rosca Esse lado aqui Tá tipo com dois dedos Do outro lado Tá tipo com três dedos Pra poder corrigir E deixar o carro alinhado Já tava assim Tá A Fênix Já tinha deixado assim Aí o que que eu fiz Só contei as voltas Dei dez voltas Dei dez voltas Nessa daqui E dez voltas Na outra Comecei com seis Mas não gostei da altura Aí mesmo Você deixando ele É Aí eu abaixei Aí eu abaixei dez voltas Então você não mexe Na diferença De suspensão Mas aí eu contei Com meu dedo ali Mais ou menos Esse lado agora Ficou com dois dedos Que inicial Ele tava com três E esse daqui E esse daqui Inicial Tava com quatro dedos E agora ficou com três dedos Isso pra poder deixar o gol Alinhado Entendeu? Então você não consegue deixar Contando os gominhos da rosca A mesma quantidade de rosca Que você deixou passar aqui Passa lá Porque senão o gol quadrado Não fica alinhado Agora torcer pro meu alinhamento Não sair Porque eu já tô com a cambaja Meia aberta Tá vendo? Não sei se pela câmera aqui Vocês vão conseguir Enxergar isso Que a cambaja do meu carro Já tá meio aberta Mais ou menos 0,5 de cada lado Pra quando ele puxar A frente e vir Ele fechar e ir reto Vamos ver Também teve um outro ponto Nesse carro Que o Portuga tinha tirado Um pouco de potência E eu senti falta Eu senti falta Dessa potência Nesse rolê Você viu que o GTI Tava distracionando Bem forte do meu lado E... E nós não, né? Eu não tava distracionando assim Meu carro estava distracionando Desse jeito antes Porém eu não puxei do lado dele Fiquei admirando o carro do cara Ele distracionando Porque meu carro tava quente Então eu não puxei Vamos ver se dessa vez Amanhã Meu carro se comporte um pouco melhor Também não dá pra Querer que mude Muita coisa Na parte do Refrigerar Do arrefecimento Arrefecimento Porque eu não troquei Eu tô com a ventoinha original Gente Esse é meu erro Eu tenho que arrancar Essa ventoinha original aí Vou colocar do G3 Ou vou colocar da Astea menor Uma coisa que eu vou providenciar Só que se eu for mexer nisso Aí eu já vou mexer Num outro radiadorzinho menor também Já vou colocar O Portuga Tem a mesma mecânica Do que a minha Igualzinho O do Portuga Galera Ele fez esse teste já Ele colocou a ventoinha das novas E andou E o carro continuava esquentando um pouquinho Aí ele colocou Um outro radiador De mais dois litros Que vai aqui na frente Que eu já vi Já fiz até o orçamento Pra colocar ele aqui na frente do carro E aí no caso dele Já resolveu O carro dele agora Pode Chinelar Que o bagulho Fica de boa Trânsito O carro dele tá de boa O meu não O meu ainda não está assim Eu tenho que fazer essas alterações É a mesma mecânica dele E a mesma minha Qualzinho Tá com o bloco alto Tá com os mesmos pistões Mesma biela Tá com tudo igual Tudo igual Tudo igual E é isso aí Rebaixei Vamos testar Agora o próximo vídeo É a gente na Band Vamos ver o que vai dar Na Band não Acho que é Ayrton Senna Mariporã Ayrton Senna Não foi não Dias Um cocô Um cocô o negócio Mas vamos ver o que dá Vamos pelo rolê Eu vou pelo rolê Não vou pra acelerar Se der pra dar uma puxadinha A gente vai dar uma puxadinha Como eu falei pra vocês Eu tenho meu estilo aqui Gente O canal Pra quem curte os anos 90 Eu não consigo mostrar Toda essa empolgação Porque eu não sobrevivo Disso ainda Entendeu Eu tenho família Não dá pra me arriscar Filhas Que estudam em escola particular Então eu não consigo arriscar Tudo Parar tudo E começar a gravar Sabe Eu fiquei muito cansado Em ficar todo final de semana Gravando evento Gravando vários carros Isso cansa Isso cansa muito E eu resolvi tirar o pé do freio Tirar o pé do acelerador Pra poder descansar um pouco E também eu montei o canal Pra mostrar O entusiasmo do Do Dario Pereira Pra mostrar as aventuras Eu gosto de fazer isso daqui Esse vídeo ainda nem saiu pra vocês Né Eu gosto de mexer Eu gosto Eu gosto de acelerar Eu gosto de comprar lasanha Entendeu Então o canal Eu resolvi Realmente colocar a cara do canal Eu falei Eu vou mudar Se eu quiser Ter visualização Eu vou gravar o projeto da galera Que eu também gosto disso Sabe por que que eu gosto? Porque eu vejo Eu mostro Eu vejo que o cara Fica empolgado De sair no meu canal Sabe Isso é legal Ser referência Mostrar o projeto pra vocês Pra vocês pegarem ideias também Eu também vou aprendendo A cada entrevista Eu aprendo um pouco Né E faço amigos É por isso Que eu gravo Não por visualizações Entendeu Diferente de outros canais Que gravam por visualizações Mas o canal do cara Ele faz o que ele quer Entendeu É dele Ele faz o que ele quer Eu gosto disso Mano Eu gosto de lasanha Cara Tá faltando organização Mas eu gosto daqui Eu tô doido pra vir Outra lasanha E vocês vão ver O outro vídeo De uma outra lasanha Que faz tempo Que a gente não fala dela Mas ela existe E ela é minha E tá ficando pronta Tá quase voltando Mas isso vai ficar Pra um outro assunto Quem não quer perder Esse conteúdo Da gente rodando Fazendo um rolê Com a família dos quadrados Fica ligado aqui Que o próximo vídeo Vai ser esse Tô gravando esse vídeo Sábado E vou lançar Hoje pra vocês Que dia que é hoje Dia 26 de outubro Dia 26 de outubro De 2024 Tô gravando E vou subir esse vídeo Hoje pra vocês Pra subir o aceler Amanhã E aí durante a semana Eu acredito que eu venha Com bastante conteúdo Pra vocês aí Do Onacar E Da Saveiro Summer Então é isso aí Espero que vocês tenham Me entendido Não me leve a mal Quando eu falo De alguma coisa Eu não falo De ninguém específico Na internet Porque não tem Só um cara Tem uma porrada Tem uma porrada De canal na internet Uma porrada Tem uma porrada Quando você fala De restauração De carro Tem um monte De acelero Tem um monte Não esquece também Que ele tá roubando Nossa ação galera FT450 Wideband Kit turbo Kit de polia Da Unique Da qual que você escolher Defletor E alavanca de câmbio Por 20 centavos Estamos chegando No final Então vou deixar aqui O QR Code Vai lá e escaneia Garante seus números Que meu Vai acabar hein Acho que agora em outubro A gente já finaliza isso daí Tô doido pra ver O ganhador dessa parada aí Se você não quiser tudo isso Você pega oito conto no Pix Você escolhe Beleza? Tá aqui ó Vai lá Não deixa passar essa chance não Vai lá e garante Liguei o carro aqui turma Olha aí ó 12.9 13 na lenta Então Provavelmente Deve ter escapado mesmo lá A correia do alternador Tinha ficado fraca Frouxa né Aqui ó O carro tá 62 Graus Ó Já tá carregando a 3 Então provavelmente Deve ter folgado mesmo Então conseguimos Arrumar essa parte Vamos ver se ele vai Ficar refrigerado melhor Aí ó O carro ficou até mais bonito Com perfilzinho né Ficou mais baixo Curti E a traseira E a traseira ficou um pouco mais alta Mas achei legal Achei legal Ficou um pouco Meio race Na hora que subir Alinha o carro né Então é isso aí galera Turbo like Comenta Compartilha Se inscreve Bora Para outros Conteúdos gigantes Tchau 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 Tchau